Minha vida E te ver Vem contar os dias que me fazem morrer Saber de te jogar doar a solidão Mas te quero saber que eu quero outra vida Não, não Eu só quero mesmo é viver Esperar, esperar Devorar você Minha vida mesmo é viver Esperar, esperar Devorar você Quero mesmo é viver Esperar, esperar Devorar você Uh, uh Minha vida mesmo é viver Esperar, esperar Devorar você Oh, ok Final feliz Jojo B5 Chego de fingir Eu não tenho nada escondedor pra bater Também Ajão que hoje Não também Ai Eu não tô nem aqui pra bater